Trazendo pra vocês mais um videozinho, dessa vez que eu chamei de convocação Convocação do que, titio? Bom pessoal, com o ultimo video que eu passei pra vocês lá no blog Ensinando vocês a ativar o replay no ouço Eu não sei se vocês perceberam, são arquivos bem pequenininhos de cada partida Geralmente giram em torno de 1,5M até 3,5M O que eu tive pensando? Estive pensando que se você fez uma jogada que você achou que foi uma super jogada Uma jogada que fez diferença pro teu time Aquela jogada que você mata 1, 2, 3, 4 inimigos seguidos e faz toda a diferença no final da partida Mesmo sendo quando você morra E você vai chamar isso aí de uma top jogada O que você vai fazer pessoal? Você vai estar enviando esse arquivozinho Informando qual foi o horário da partida que aconteceu Vamos dizer, tá lá com 8 minutos Foi onde começou a sua jogada 8 minutos de partida do arquivo Você vai mandar pro e-mail titioblack.gmail.com Teu arquivo de jogo Informando teu nome dentro do jogo E o horário que ocorreu a partida Titio Black vai estar somando junto aos outros vídeos que forem enviados E eu vou estar criando uma nova série aí no canal Que vai se chamar Top Jogadas World Brasil Semanal, Mensal Seja lá o que for Vamos ver a quantidade de vídeos que vão estar enviando Eu espero que vocês abracem essa ideia Essa é uma maneira que eu estou encontrando De estar movimentando um pouco mais a comunidade De fazer a comunidade estar interagindo Depois vou estar jogando isso aí no Youtube Vou estar jogando dentro do blog E vou estar criando uma votação aí Pra vocês estarem escolhendo quais foram as melhores jogadas E quem sabe no futuro a gente poder estar presenteando Ou estar disponibilizando algo Para os jogadores vencedores aí do mês Ou da semana Vamos ver como é que vai se tornar Então é isso aí pessoal Lembrando mais uma vez Não deixe de estar visitando o nosso blog É muito importante essa visita Não deixe de estar assistindo os vídeos De estar interagindo E Titio Black está aqui tentando Fazer a comunidade se movimentar E cada vez mais A gente está colocando esse gamezinho Que eu acho que todo mundo é viciado Gostando cada vez mais do game Então é isso aí pessoal Se você tem uma top jogada Manda para titioblack.gmail.com Informa o horário Titio Black vai fazer a compilação E vai estar jogando no Youtube Um abraço E estou esperando pela sua